Dizes que cometi muitos erros, eu sei E nem tenho como negar Não te dei atenção, teu coração, meu bem Não te soube valorizar Se eu pudesse recuar, daria tudo de mim E garanto que te faria muito feliz Se eu pudesse reparar, tudo mal que já te fiz Baby, eu faria de tudo, sou pra te ver sorrir Eu peço desculpas por tudo que te fiz Não te peço pra voltares pra mim, mas me arrependi Eu peço desculpas por tudo que te fiz Sei que não mereço teu perdão Mas tenha dor de mim Baby, tudo que eu tenho sem ti não vale nada Só agora eu vou denotar Sei que é tudo culpa minha, joguei fora a nossa vida Mas agora eu me pergunto, porquê que não soube amar? Se eu pudesse recuar, daria tudo de mim E garanto que te faria muito feliz Se eu pudesse reparar, tudo mal que já te fiz Baby, eu faria de tudo, sou pra te ver sorrir Eu peço desculpas por tudo que te fiz Não te peço pra voltares pra mim, mas me arrependi Eu peço desculpas por tudo que te fiz Sei que não mereço teu perdão Mas tenha dor de mim De mim, de mim, de mim, de mim, de mim De mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim Não te peço pra voltares pra mim, mas me arrependi